Oi, oi! Nós vamos agora para uma rotina da noite bem rapidinha que vai trazer calma, que vai trazer centralização, que vai simplesmente liberar o nosso corpo e a nossa mente. Vem comigo! Então, nós vamos nos sentando sobre os nossos pés de maneira bem confortável, repousando as nossas mãos por cima das pernas, abrindo o nosso peito, mantendo a coluna bem elevada, fechando os nossos olhos e fazendo uma inspiração bem profunda, liberando principalmente o abdômen. Soltando o ar, soprando uma vela. Tente inspirar em três e soltar em três, soprando uma vela. Mais uma vez, enchendo. Solte, soprando a vela. E repita mentalmente para você. Eu me permito relaxar. Eu me permito sentir. Eu me permito entregar esse dia. Eu deixo que esse dia se finalize com amor. E eu me abro para o novo. Eu recebo o novo. Agora, venha trazendo as tuas mãos nos teus joelhos. E a gente vai fazer um movimento com a coluna de extensão e acolhimento. Inspira, abrindo o teu peito, projetando cabeça acima, empinando os glúteos. Peito bem aberto, ombros longe das orelhas. E expire, te acolhendo, queixo e o peito, arredondando a coluna. Puxando os teus joelhos. Repita. Inspirindo lá em cima, estendendo. Abrindo, expandindo. E acolha. Venha no centro. Deixe as mãos sobre os joelhos. E a gente vai fazer um movimento para os ombros. Inspira, elevando o braço esquerdo. Deixando essa mão ir lá no teto. Leva ela lá no teto. E solta o ar, deixando esse ombro rotacionar. E abraço ir o mais atrás possível, agradavelmente. Mesma coisa para o outro lado. Inspire com a tua mão direita. Mão lá no teto. Solta o ar, deixando esse braço girar. O ombro também. Muito bom. Mão sobre as coxas. Mesmo movimento de rotação com os ombros juntos. Inspire, elevando. Expire, indo bem atrás. Girando. Mais uma vez. De trás para frente. Lá atrás. Lá em cima. Vem fechando a frente. Mais uma vez. Movimento amplo. Muito bom. Agora, um cuidado especial com a cervical. Inspira, elevando a cabeça. E expira. Retire o ar. Descendo com ela. Queixo no peito. Para um lado e para o outro. Alternando. De forma lenta, consciente, amorosa. Permitindo que o movimento se torne amplo. E a tua respiração tranquila. Acalmando o teu corpo. Muito bom. Agora, nós vamos trazendo as pernas à frente. Unindo os nossos pés. Cerca de um palmo à frente do perinho. Segurando os nossos calcanhares. E alongando a coluna. Quem tiver muita dificuldade com essa postura. Traga uma almofada. Embaixo dos glúteos. E empina esses glúteos. Para manter o teu quadril bem encaixado. Abre o peito. Projete os ombros para baixo. E para trás. Respire. Inspire em quatro. E sobe uma vela em quatro. Agora, venha trazendo os cotovelos por cima dos joelhos. Ainda segurando os calcanhares. Descendo levemente contra o corpo. Empinando bem os glúteos. Sem arredondar a coluna. Peito aberto. A gente vai fazer um movimento. Indo para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Botando força ali por cima dos teus joelhos. Ganhando essa abertura no teu quadril. Dando um carinho na tua lombar. No final do dia. Não tem nada melhor do que isso. O teu corpo agradece. Vai tranquilizando, permitindo que o teu queixo vá em direção ao peito e os ombros longe das orelhas. Muito bom. Pode finalizar, eleva a coluna e vem com o teu pé esquerdo passando do outro lado paralelo à tua coxa direita. Se esse pé direito estiver por baixo da tua perna, por baixo dos teus glúteos, retire e deixe os glúteos bem repousados no solo. Vamos fazer uma torção. Então, abrace a tua perna direita projetando o teu peito para a lateral e a tua mão esquerda vai atrás. Te ajudando a torcer, girando o teu queixo por cima do ombro, crescendo com a coluna lá para o teto e soltando o ar. Dando o melhor da tua torção, comprimindo o teu abdômen e girando um pouco mais no eixo. Inspire, trazendo o corpo novamente, os pés unidos mais uma vez, mais uma vez segurando os calcanhares e fazendo o movimento. Empina bem os glúteos, peito aberto. Respiração tranquila. Finaliza o movimento e perceba se é possível levar as mãos no solo à frente. Se não for, permaneça aonde é possível hoje para você. E os últimos instantes sem ar, talvez projetando o corpo mais abaixo, peito aberto. Inspira com carinho, voltando no centro, lentamente. Agora venha com o teu pé direito, passando na lateral, ficando paralelo à coxa esquerda. Abraça o teu joelho, cresça com a coluna e solte o ar fazendo a tua torção, girando o teu peito, ombros longe das orelhas. Essa mão que abraça a tua perna forma uma alavanca forte para te ajudar a torcer no centro. Mantenha os teus glúteos no solo, comece a dar o teu melhor, girando o máximo que conseguir no eixo, sem ar. Inspira no centro. Que coisa maravilhosa. Deixe os teus pés na largura dos quadris, cerca de um palmo à frente dos glúteos ou o mais próximo que você conseguir dos glúteos, tá bom? Abrace os teus joelhos. Você pode fazer uma alavanca com as tuas mãos aqui à frente. E ao invés de arredondar, essa alavanca faz com que você empine os glúteos e mantenha os ombros abertos, o peito bem aberto. Respire. Muito bom. Agora a gente vem segurando os nossos joelhos e descendo lentamente, arredondando a coluna, escorregando aos poucos com os braços e deitando completamente, trazendo os pés próximos dos glúteos na largura dos quadris. Mãos no solo e inspire elevando o quadris acima com os glúteos bem contraídos. A respiração é abundante no teu abdômen. Perceba se já dá para ir levando os ombros mais abaixo, ganhando abertura na tua coluna, para que você eleve cada vez mais, alongando, flexibilizando as tuas vértebras. Respire. Venha descendo com as costas lentamente, glúteos por último. Unindo a sola dos pés próximo ao perinho, braços na lateral. E a gente vai fazer aquele mesmo movimento com os joelhos, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Muito bom. Agora, a gente leva os pés totalmente no solo, entrelaça os dedos das mãos e inspira, retendo com o ar, fique com o ar, o corpo completamente estendido e contraído. Libere pela boca, solte as mãos. Solte as mãos. Os pés ficam na largura dos quadris e a gente caminha somente com os ombros e os braços para a lateral. Glúteos totalmente lá no solo, braços na lateral, corpo na lateral, relaxe os glúteos, relaxe o quadril. E permaneça com os ombros no solo, fazendo uma abertura lateral para que a sua respiração flua melhor. Ao mesmo tempo, cuidando dos seus órgãos, abdominais, supra-renais. Retorne no centro com carinho, trazendo cabeça, braços. Vai para o outro lado da mesma forma, caminha aos poucos com os ombros, corpo, mantendo os glúteos no solo e ombros encostados também no solo. Repare se você não está contraindo uma perna, um glúteo e tranquilize. Retorne com carinho lá no centro. E eu vou dar duas opções. Você pode vir abraçando os seus joelhos próximos do peito, permanecendo aqui ao mesmo tempo, levando esses ombros mais próximos do solo. E os glúteos tendem a elevar. Então, você vai buscar levar o quadril no solo e os ombros também, ao mesmo tempo, puxando os seus joelhos próximos do peito, respirando tranquilamente. Ou, uma variação um pouco mais exigente, é você abraçar os seus cotovelos, buscar cada cotovelo atrás das suas coxas. Projetar esse peito, não deixar ele ficar se fechando, projeta os ombros para o solo e vai estendendo as suas pernas. Respire. Sem forçar, buscando o seu melhor, agradavelmente, com conforto, sempre. E vá reparando se você estiver fazendo essa variação, se nesse momento é possível abraçar cada ponturrilha com as mãos e vir trazendo os joelhos próximos do peito. Respire. Respire tranquilamente, como se as pontas dos pés fossem tocar lá atrás da cabeça. Você não precisa fazer essa variação. Sinta se o teu corpo te permite, relaxa os teus ombros. Vá descendo lentamente, levando os glúteos no solo, abraçando mais uma vez as tuas pernas, levando as pernas totalmente no solo. Mais uma vez, tracione, entrelaça os dedos das mãos, inspire e retenha com o ar. Solte pela boca. Afaste os teus pés, traga as mãos, uma no abdômen e outra no peito, relaxe os teus ombros. Fecha os teus olhos, inspire em três, sentindo o teu abdômen expandir. E solte em seis, se for possível, lentamente. Te vire para o lado. Venha te sentando de forma confortável, trazendo as mãos unidas na frente do teu peito e te conectando com a energia da gratidão. Agradeça pelo teu dia e permita que ele se vá, desapegue. Diga para você. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me perdoo. Inspire profundamente. Abre os teus olhos. Namastê. Tenha uma boa noite. Amém. Amém. Amém.